Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L E o vídeo de hoje vamos ensinar vocês a estar aumentando o seu teclado do seu Android Se por acaso toda vez que você for digitar uma mensagem para alguém Ou simplesmente fazer uma pesquisa no Google Acaba errando a digitação E você culpa o seu teclado do seu Android por ser muito pequeno Então você está no vídeo certo Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho Bora para o vídeo Primeiramente você vai abrir o seu teclado em pesquisa ou em qualquer outro aplicativo Vou estar abrindo aqui no WhatsApp Então vou estar abrindo aqui no WhatsApp E após você abrir o seu teclado, você repara que o teclado está aberto Agora você vai clicar no ícone de configurações Vou dar um clique nessa engrenagem Após isso vai surgir essas opções para você E aqui você vai clicar na opção de preferência Vou dar um clique em preferências Chegando aqui em preferências Na aba de layout Vamos clicar na opção de altura do teclado Vou clicar na opção altura do teclado E aqui vai surgir várias alturas de teclado para você estar digitando Então eu aconselho você a ir procurando um Aqui é o normal Tem o mediano Tem o alto E o ultra alto E o ultra alto Como no caso aqui aumentar o teclado No vídeo de hoje Então vou estar deixando aqui no máximo Vou deixar no ultra alto E vou estar voltando aqui para vocês Visualizar como é que ficou o teclado Você repara que o teclado As teclas aumentaram O espaço aqui também deu uma aumentada Razoável E agora toda vez que você for digitar A chance de você estar errando a digitação É mínima Já que as teclas aumentaram Conforme vocês observam o teclado aumentou aqui E o vídeo de hoje é isso Espero ter ajudado de alguma forma Qualquer dúvida aí Deixe nos comentários Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no nosso canal Até a próxima Valeu E é nóis